E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu tô no presente e já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero ver sempre a resposta. Leão tá suando, frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô buscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Sem silenciador agora, cê foi alvejado, cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho, você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me estalhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. A cara não tá, eu tenho argumento, novidade, a cara tudo de olhar pra dentro. Se eu mando não é rima, continua, só que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar de fumar. Sata aí, fulgur, 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 fulgur. Sata aí, fulgur, 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 fulgur. Sata aí, fulgur, fulgur. Se for pra rimar com você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas pra rimar com você Eu preciso esperar o apolo Ya, ya Mano Pode deixar do alheio Cristão de que eu passe sem meu proceder No meu primeiro oito metros eu vou te atacar Eu fazia diferente de você Mas é, quando eu passo macio É que se brilhando, mano, tudo no caminho Esse cara acha que é batalha dos outros Primeiro gato, ele tenta me fazer carinho Mas não dá E que bait, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de hipnotação Hoje eu desejo esse leitão Ó pururuca com meu sazão Eu me mando essa piada Cheio de orgulho De dezembro a agosto, você se fudeu Porque essa batalha é em julho Eu te mando de janeiro a agosto Você mata o seu nome no lance Dessa vez agora você vai dançar Até como se fosse trance Ele falou que eu não ataquei ele Isso daí não foi papo de artista Eu dei porrada sem meio carinho O alho e o alho e o santo masoquista Vou! 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 Eu tento adotar de um mal joquista Mas eu rio em pele Lá tem 50 a publicidade E tem 50 versos Só de um punchline Aê! Na moral Pode permitir numa presença? Furo! Que não diria, letra não é matemática Mas tudo mais a diferença E 50 vai você teitar Essa parada já deu pra perceber Se é cinquenta, a meta da batalha é cem cem por cento Ou seja, você tá dando a metade de você Então, eu não entendo O que vai que te falta, toda revolta Você não tá entendendo que se você não entregar O seu cem por cento, o rap não te dá de volta Esse cara não, esse é de uma capulha, porque é tudo em que Eu faço renda a improvisação Eu tô dando cinquenta por cento por de nada Porque o outro se greve que eu tô guardando pro magão Mas é tudo bem Rima de mistério, porque eu tô no avante Na verdade, eu dou quarenta pra cada É que vinte por cento eu deixo pro cunt Eu não acredito que você tem que passar de mim E você não vai conseguir assim Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magão Vai abar o fulgor da madrinha Agora aprende, meu mano Porque eu vou te bater no aqui onde tolero E nem é porque eu quero Foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá três a zero Boa noite, batalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a batalha do que é nós dois Sem mal batitinho, nós tô feliz Você vai acordar depois e vai acordar dando pontinha Já tem medo, é assim, não é ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cu da luz a fute e hoje a revolta da viena Cê recusa o boa noite, agora sofreu arrepio de atrado Cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê refuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana Infelizmente, o Lucão não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Na boca, mas é sangue frio Claro, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, calmo, precisa de TI Me conta você, como é que tá na Utreme? Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí, irmão, você é de provocação Por isso que eu me joguei na rima e no budão É sério, eu faço rep com a emoção Tô a cabeça na minha estante É sério de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós ser a zona muerteste, norte e sul Tá ligado? Agora você bombou no cu Você se jogou no mudão Mas fumou dentro do caio O muro é de raio Então se ela ganha de todos e se eu no meio do seu cu E quando eu vou lá, 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 vou lá Eu vim provar, sou rap e a rua é pai de raio Eu vi que você diminuiu no seu vocabulário Eu tava citando a sua caminhada Você veio a citar dos meus adversários Você falou sobre o Alê Depois você falou sobre o Torrente Eu não citei nenhum dos seus rival Essa é a maior prova que eu já entrei na sua mente Então fica suave, a batalha é um contra um E se você não tiver aguentando, meu mano, pega a câmera e dá zoom Já que você tinha falado sobre a live Eu sou o Jackson 5 Você falou sobre o Instagram Tá pronto pro like, eu tô pronto pro fight Você tá pronto pro fight, mas Hoje você não tá pronto pro fight Eu sei que pra mim ser é cusão, então Agora não, mano, curte mais Porque eu vi tudo que você falou Mas sabe por que sou a rima de não sobrestai É, o JT faz a rima muito foda Que incomoda, então respeita o pai A rima sai, ela volta como um bota Como uma rebota na minha mente Sei que vou tentar na minha frente Eu falei do seu adversário Mano, eu falei do oponente Eu falei que vou ter dentro de lente Tá ligado, mano? Eu falei sim Eu faço assim Porque se você falasse sobre o seu rival Eu passaria o Rostrano só falando de mim Não entendi, você é o arrombado Tinha falado que eu não era o seu rival E citou os manos do meu estado Não entendi, por isso abalei sua confiança Hoje eu vou arrancar sua cabeça Não vai se escorar só do DJ do França Eu rimo a capela, já tenho uma cota Então isso me importa Foda-se se o beat volta Foda-se se o beat corta Eu não falei sobre a rivalidade Você entende errado, amigo Eu falei sobre sua validade Porque você é fácil de ser vencido Mas eu penso ao contrário, aliado Isso aqui é uma batalha Entramos no supermercado Onde a gente sempre é seguido Por aquele segurança roubado Nosso flow não é mercadoria Eu tô estragado e tô avariado Eu tô avariado Eu não entendo porque a gente vai Vai, vai, vai Mas você tá ligado, né? Mário que eu traga remoto É por isso que eu sou pistoleiro É por isso que eu sou verdadeiro Pediram a ajuda do do França É o feitiço contra o feiticeiro Mas o beat ajudou Você que foi um cuzão Ele bateu no exato momento Que eu terminei a rima E pus em conação Isso não foi um simples sentimento Não foi momento Não foi emoção É que o beat já me conhecia Ele acompanhou a batida do coração O beat te conhecia E por esse motivo ele se declarou Acompanhou tanto a batida do seu coração Que por um segundo parou Tá entendendo, né, fi? Sabe que é o fato assim Eu sou o Chaves lá no hospital Porque você perderá sua Pi, pi, pi No beat back, você se comprometeu Perdeu porque agora, mano Você sabe que a papela desceu É por isso que eu não falo só sobre Meu freestyle e o seu Você disse que a gente era os melhores Melhores estudantes do coliseu Hoje é dia da minha canção Vim buscar o prego de MVP Que era meu Você quer o prêmio de MVP Aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar O rap é meu desvibrilador Então agora respeita o moço Batem-te alto Bica de grosso Você quer o prêmio de MVP Vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço E mais um time Ois, um, um Mas não tem re-kit No importe do beat Você tá ligado? O jogo app é trago Ele não tem limite Fundo Prato Se ouve aliado Mas não tem re-kit Sabe que esse é o seguinte, caralho Eu vim na busca de só um colar e aqui Eu venho ganhando a cabeça de Blink Venho na cabeça, você é muito prepotente Eu não vou levar sua cabeça Afinal, você não foi tão inteligente Você também carregou o meu trio Nós dois foi em pau a pau A diferença é que eu carreguei o meu E você pipocou na final Não, não, sabe por quê? Mas não eu sou verdadeiro Como eu pipoquei na final Se eu dei o pau foi do seu parceiro Respondeu, tá ligado? Não aplaude, como que eu não fui Me vi o único na noite que não perdeu um round Eu acho engraçado, o JP do início ao fim Fala que deu um pau no parceiro Mas hoje tá tomando o pau pra mim Então agora, você tá ligado Que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois também é muito feito Mas sabe por que, mano, que aqui Eu explando, eu não perdi um round A nossa diferença é que eu competi todos Sabe por que tá fudido Sabe por que tá perdido O único MC na história que foi para dois final seguido Dois final seguido você tenta Mentira, porque pra duas também foi o 90 Hoje você se orienta Não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço E no meu dedo dois anel Tô pra fazer um hat-trick O Prado é um moleque esperto e sabe Que agora o moleque é chique Nesse marona velha Já vi que o Gomes e o beat é algo que não dá certo Quando eu faço show Você compra o Home Tite Pra me escutar de perto E pelo visto eu tenho mais duas Pelo visto eu tenho as casas Eu tenho as asas Tenho as ruas E todos sabem o meu nome Quando eu pego no microfone E aí Gomes Melhor voltar pra sua home A batida não te come Não Olha pra cara Cê sabe que cê é capanga Home pra mim tá me levando home E esse Brasil acabou na margem do Ipiranga Sei que minha rima é lisa Frisa Mas agora da sala Não é home teacher É home teacher Que aqui eu vou te dar aula Não me lembro que você Hat-trick Cê é um moleque Mas hoje eu nunca mudo Cepina é hat-trick Sou hard-trap Sabe por que acabo com sua vida E agora hoje você embrasa Você vai fazer um barra de trip Falou que a viagem padrindo de casa Uma longa viagem pra dentro de casa E quando eu descobri o mistério da rua Faço uma viagem pra NASA E aí eu conheço o planeta Outros lugares Te mando outras rimas Respira novos ares Respisa novos ares Mas tudo bem Sabe que agora eu posso Eles querem colonizar a Marte Não basta todo o sol nosso É por isso mesmo que eu te mato Você sabe que a rima é perdida Você quer ir pra nada No ano da tecnologia Rima batida Vai Só lembrete Eu vou lá pra NASA Conhece Elon Musk Tá fazendo foguete E agora você vai querer pro pai Porque nós não erra Porque com a coloniza a Marte Eles tão tirando toda a vida da terra Não é Elon Musk Se chama polícia Se chama sistema Se chama RJ Se chama quebrada Se chama milícia Realmente ele é Elon Musk Por isso que você tem medalha Vai pra casa milionário Porque o dinheiro seu É fruto de nós que trabalha Não tô vendo você trabalhando Não tô vendo você se suando Se trabalhar Se você tá me ricando Olha agora o que você tá falando Sem maldade É o menor da Zara Não fala por quem trabalha Você não faz parte da classe operária Não é da classe operária Mas eu virei um mecânico da cena já Se eu tenho a peça na mão Se chama microfone Resolve problema Você não me vê trabalhando Por isso que eu sigo insano É quem perde olhando o tempo dos outros Nunca trabalha Não tá suando